Essa cozinheira aí, a nova cozinheira? É a nova cozinheira da nova brasiliana que foi contratada? Hã? Ô cozinheira, o que você tá fazendo de papá pra gente aí hoje? Ah é? Mas é gostoso isso aí ou não? Hein papai? Cadê o papazinho que você fez? E o bolo? Eu quero o bolo também, você tem bolo aí hoje? Cadê o bolo? Eu quero o bolo, ah hum, cadê o bolo? Pega o bolo pra papai comer Cadê o bolo? Olha lá o bolo, Nicole Ah é? Cole, cole, dá pro papai aqui, ó Nossa, que delícia Você que fez esse bolo, Nicole? Hum, hum, hum A mamãe tem a mãe mesmo de cortar o bolo, ó Cai tudo no chão Dá papai, vai lá dá papai, leva assim papai Não, coloca aqui Coloca aqui Pega aqui Ai arigatou Ai arigatou Nossa, que delícia Olha olha aqui Olha o bolo dela Meu Deus De morango ainda Ai arigatou Ai olarigatou Ai amor Segura pra não cair Segura Então, segura aqui também Isso Faz mais papai Cadê o papazinho? Arigatou Nossa senhora Que delícia de papá Meu Deus Vamos colocar aqui o bolo Nossa, ela com essa gravata